A Secretaria Municipal de Esportes realizou reunião esta semana definindo as situações para a realização do campeonato rural em 2018. Os clubes têm até sexta-feira para retirar os documentos de inscrição. Depois tem até o dia 6 de agosto para entregar as inscrições. O torneio início do campeonato será no dia 19 de agosto. Nós tivemos ontem a participação de 12 equipes, de 12 comunidades rurais e ficou definido que jogadores que assinou súmula na primeira e na segunda divisão do ano de 2017 só podem participar 5 atletas por equipe. E nós vamos fazer o torneio início no dia 19 de agosto e depois no dia 25 nós já vamos iniciar a primeira rodada do torneio início desse campeonato municipal de futebol rural 2018. Ficou definido que o jogador que assinou súmula na primeira e segunda divisão, ele tem que morar na zona rural e jogar para as equipes da zona rural. Jogador de patrocínio também pode jogar o campeonato rural desde que não tenha assinado súmula por nenhuma equipe no ano de 2017. Ele pode, por exemplo, quem tiver uma equipe lá, quem tiver 5, 6 jogadores em alguma comunidade rural que vai mandar os jogos lá nessa comunidade rural e quiser completar com jogadores que não assinaram súmula, isso também pode ser feito. E essas inscrições, elas têm que ser entregues até o dia 2, que é na Secretaria de Esportes. Os jogos serão disputados só na zona rural ou terão jogos também na cidade? Só na zona rural. Todos os jogos serão disputados na zona rural e, para isso, a gente espera dar as melhores condições possíveis para a disputa desse campeonato nesse ano de 2018. E nós, aqui da Secretaria, estamos olhando o futebol com o maior carinho, com o maior amor, né? Tanto eu, como o Delinho, como o prefeito e todos que estão envolvidos aqui, né? Vamos, conversamos com o Jorge Marra, com o secretário de obra. Gente, a partir da semana que vem, vamos deslocar uma equipe de pregueiro e servente para as comunidades rurais, para fazer vestiário naquelas comunidades e também recuperar aqueles vestiários que estão destruídos. O nosso trabalho aqui vai ser com carinho, vamos olhar para a zona rural com um olhar de carinho, que a gente possa, sim, fazer esses vestiários para toda a comunidade que está precisando. E aqueles que já tem, Luiz, a gente vai reformar, vai organizar. E todos os campos, né? A gente está comprando um trator aí, aqui é esse tratorinho, para poder podar todas as gramas dos campos, marcar, deixar uma boa condição para todos os atletas julgar e sair da lista de sete. E qual o formato da competição? Provavelmente nós vamos fazer por grupos, por regiões. Nós estamos esperando aí mais algumas inscrições de algumas equipes, que o pessoal tem até sexta-feira ainda para retirar a ficha de inscrição e confirmar a participação. Mas a gente espera fazer por grupos, definindo as regiões próximas, para ficar bem em conta para as equipes participantes. Nós mandamos a arbitragem para lá, para as localidades rurais, e as equipes, provavelmente, por região, vão ter um gasto muito pequeno com transporte para disputar essas partidas. Vocês têm 12 inscritos, mas estão esperando mais, né? É, estamos esperando mais. Eu tenho certeza que a credibilidade vai crescendo, as pessoas vão vendo o trabalho da gente, que vai ser um trabalho diferente, que a gente quer adaptar aqui na Secretaria de Humanidade, né? E chegar ao esporte aí, a gente vê um campo aí do salito, né? Eu que já joguei ali naquele campo, destruído, né? Fico muito triste. Daqui 60 dias, vamos começar a arrumar aquele campo lá. Tenho conversado com o prefeito, com o Jorge Marra, para a gente, 60 dias, acho que a gente vai poder começar. Tem muitas coisas aí que a Secretaria de Obra está fazendo. A nossa Secretaria também está desenvolvendo muitos projetos aí. Estamos reformando aí o Dona Diva, vamos reformar o Vendidino, vários polos esportivos aí estão sendo entregues. Então, assim, na medida do possível, eu tenho certeza que a gente vai entregar os estádios todos, reformados para todas as pessoas, né? Estamos reformando o Júlio Guiá também, que a CEP vai disputar aí. Estamos, assim, Luiz, trabalhando aqui a todo vapor, graças a Deus, para a gente pôr o esporte em dia, para as pessoas poderem ir para o campo e ficar a maior qualidade que vai ter aqui em patrocínio. E você pode ter minha certeza, vamos trabalhar todo mundo unido, tanto eu, como nossa Secretaria, todos os servidores aqui estão empenhados. Você pode sair hoje, você chegou aqui na Secretaria, você está vendo. Está todo mundo correndo atrás e trabalhando para fazer o melhor para o patrocínio. Da Secretaria de Esportes, Luiz Antônio Costa.